O Oscar Innova vem apresentar para vocês a linha de picanha que estamos iniciando o trabalho. Temos a picanha Frisma, que é uma picanha A argentina, com a camada de gordura uniforme. A carne com marmoreiro excelente, carne muito macia, ideal para o churrasco. Temos a opção com a picanha de linha B, Santa Júlia, que é uma picanha muito boa, tamanho bom. Camada de gordura excelente, ela é uma picanha M, mas um marmoreiro excelente. Temos a opção também hoje da picanha nacional, linha Paladar Sempre. É uma picanha com a camada de gordura muito boa, uma picanha nacional, mas que assemelha muito as picanhas importadas. Vem conferir com a gente.